Boa noite, meus queridos alunos da administração 18 e Recursos Humanos 10. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Joilson aqui, começando a minha semana. Eu sei que a semana de vocês começou ontem, mas é um grande prazer começar a minha semana com vocês. Semana de uma energia muito positiva, muita chuva na nossa região e esperando que dias melhores venham com relação a essa pandemia, né? E aí, estão se cuidando? Estão mantendo o distanciamento? Tá tudo direitinho com vocês e com os familiares de vocês? Pois é, se cuidem e cuidem dos seus, cuidem dos seus familiares. Por aqui, ó, isolamento total. De manhã, tarde e noite aqui bem isoladinho, só atendendo os pais, os alunos na medida do possível, né? Máscara o tempo inteiro aqui comigo, não sai a máscara, não é isso? O tempo inteiro. E o álcool gel, ó, sempre aqui, faz um atendimento, álcool gel. Pegue alguma coisa que não é da escola, álcool gel, sempre assim, tá bom? Então, um grande prazer estar aqui com vocês, dar esse boa noite caloroso e pedir para que vocês se cuidem, né? Aos meus alunos da administração 18 e do curso do Manos 10 e pedir que cuidem não somente de vocês, mas cuidem dos seus, né? Eu fui prova viva, né? Meu cunhado estava com covid, foi internado, saiu hoje, graças a Deus. Eu tinha, semana passada eu tinha quatro familiares com covid, graças a Deus, todos bem. E o que estava pior, saiu do hospital hoje, Leonardo da Vinci, tá indo direto pra Baturité, né? Engraçado, meu cunhado estava, minha irmã, o tempo inteiro ali com ele, mas sempre mantendo a distância, máscara, álcool gel, distanciamento, eu no final de semana mantendo contato com ela e tá aí, ó, ela fez o exame, deu tudo negativo, eu também não tô com nenhum sintoma, graças a Deus. Qual é o segredo? Manter a distância, seu isolamento na medida do possível, usar máscara e álcool gel o tempo inteiro, tá certo? É assim que a gente se cuida, enquanto essa vacina não chega pra todos nós, não é isso? Mas vamos fazer a frequência, né? Vamos fazer a frequência pra gente começar nossas atividades de hoje, tá certo? Hoje teve gente que chegou cedo, né? Chegou cedo aqui na nossa aula. Vamos lá. Quem primeiro chegou foi a Luciene Rosento. Deixa eu voltar aqui pra ver o curso dela. A Luciene Rosento, hoje chegou primeiro do que a Gilbrais. A Luciene Rosento, da administração 18, hoje chegou 6 e 8, né? Luciene Rosento, Rosento, da administração 18, depois chegou a Juliana Isis, da administração 18 também, deixa eu fazer assim, o que fica melhor pra mim. Juliana Isis, Juliana, Juliana Isis, tá? Aí depois chegou a Ingrid Silva, a Ingrid Silva, é... a Ingrid Silva também da administração 18, né? Foi a terceira que chegou na semana passada, foi a terceira que chegou hoje, tá? Lembrando que a Luciene Rosento chegou 6 e 8, a Juliana Isis 6 e 29 e a Ingrid Silva 6 e 25. Em seguida chegou a Laiana Kelly, a Laiana Kelly também da administração 18, seja bem-vindo, Laiana Kelly, boa noite, né? Às 6 e 40 ela chegou, depois chegou a Mayara Crispim, a Mayara Crispim é a primeira aluna do Recursos Humanos 10, que chegou o Recursos Humanos 10, que chegou Mayara Crispim, chegou às 6 e 43, né? E a Ju Braz botou a sua mensagem, boa noite, que Deus abençoe sempre a todos nós, exatamente, Ju Braz, ótimo, ótima mensagem, tá? É... Cadê aqui? Pronto, depois veio a Vanessa Lourenço, Vanessa Lourenço, Vanessa Lourenço, que é também do curso de administração 18, boa noite, boa noite, Vanessa Lourenço, seja muito bem-vinda, né? Depois chegou o Alex Silva, Alex Souza, do Recursos Humanos 10, a Vanessa Lourenço, ela chegou 6 e 45, o Alex Souza também, é... 6 e 45, depois chegou a Evelyn Freitas, às 6 e 58, a Evelyn Freitas, é da administração 18, Evelyn Freitas. Em seguida, chegou Márcio Lima, do Recursos Humanos 10, Márcio Lima, dos Recursos Humanos 10, boa noite, Márcio Lima, seja bem-vindo, né? O Pedro Maximiano, Pedro Maximiano, da administração 18, Pedro Maximiano, boa noite, Pedro Maximiano, chegou às 7 horas em ponto, depois chegou, depois chegou, depois chegou o Kennedy Rafael, o Kennedy Rafael, é do curso de administração 18, Kennedy Rafael, que chegou às 7 horas e um minuto, depois chegou o Aleph Bandeira, o Aleph Bandeira, que é do curso de... um, 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 um uma das... Alex Tandeira, com H. Alex, manda aí o teu curso pra mim, por favor. Eu li aqui na frequência, não achei. Me manda aí o curso, por favor, tá bom? A Laísa Furtado, administração 18. Obrigado. Deu uma caída, viu? Deu só uma caída aí. Pronto, Alex. Obrigado, querido. Laísa Furtado, administração 18. Caiu aqui bem rapidinho, viu? Foi só, né? Laísa Furtado. Vanessa Oliveira. A Vanessa Oliveira, eu já sei que ela é do Recursos Humanos 10. Vanessa Oliveira, que chegou aí 7.3. E o Alex Bandeira, anotei, Alex. Obrigado pela rápida resposta do Recursos Humanos 10. Regiane, boa noite, Regiane. A Regiane da administração 18. Regiane Cosmético. E... Certo. Certo, Capitza. Victor Gomes, ok. Boa noite, Capitza do Recursos Humanos 10. Seja bem-vindo, viu, meu querido? Capitza. 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 Capitza Victor Gomes. Seja bem-vindo. Aí, o Gabriel Henrique. O Gabriel Henrique, que é do curso de... Gabriel Henrique. Gabriel Henrique. Gabriel, depois coloque aí para mim, por favor, o teu curso. Por favor. Tá? Certo? Pronto. E aqui finalizou todos, né? Tem que chegar depois, a gente vai anotando aqui, tá certo? E hoje, o que é que nós vamos trabalhar hoje? Meu povo, tem muita coisa hoje para a gente trabalhar. É assim, a gente vai entrar numa fase mais pesada, tanto da probabilidade, quanto da estatística, né? Que é a nossa disciplina, né? Estatística e probabilidade. Aí, eu vou ensinar uma coisa hoje para vocês, que ela é a base daquilo que a gente precisa aprender. Eu não posso ensinar isso aqui sem a gente aprender a base, certo? Aí, eu preparei essa base para a gente aprender hoje, que é bem simples, bem light, bem tranquilo, tá? E vamos ver como é que a gente vai trabalhar essa base, tá certo? Chama-se fatorial e números binomiais. Em alguns locais, já se vê ele no ensino médio, né? Segundo ano, principalmente, na segunda série do ensino médio, vê ele, tá? Mas, às vezes, segundo o ano do ensino médio é perreado, ele acaba pulando esse assunto, porque ele é um pouco complexo. Mas, vocês vão tirar de letra, porque essas duas turmas são excelentes, muito participativas, e conseguem realmente desenvolver aqueles conteúdos que a gente deseja. Então, hoje é muito fatorial e muito número binomial, tá bom? Ok, Gabriel Henrique, obrigado, querido. Gabriel Henrique. Anotado aqui, da administração 18, ó. Todos os nomes anotados, bem direitinho, ó. Conforme uma da cartilha, certo? Administração 18, recursos humanos 10, e o assunto, fatorial e combinação, né? Então, números fatorial e números binomiais, né? É isso que a gente vai tentar trabalhar hoje com vocês, tá bom? Bom, chegou aqui a Suiane Oliveira, eu já coloquei, Suiane Oliveira do Recursos Humanos 10. Eu já coloquei um PDF, eu já coloquei um PDF aí no grupo do WhatsApp, certo? Acessa lá para você ver, né? Mas, dessa vez, eu não botei logo o que é o Vale Negócio, porque, às vezes, eu coloco o Vale Negócio e ainda coloco as respostas do Vale Negócio, né? E já andaram conversando comigo, não, professor, não bota logo as respostas, não. Porque aí fica muito fácil, o pessoal vai lá e vê aquela coisa toda, né? Então, tá aqui, ó. Certo? Depois que eu botei o link da aula de manhã, ainda coloquei aqui o material da nossa aula. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. Tá aqui só, esperando a gente, ok? Bom, e aí, eu tenho aqui uma apresentação que eu vou colocar para vocês, tá? Sobre esses números binomiais. Então, fiquem bem atentos, tá? Eu vou ficar atento aqui também, porque, às vezes, do nada, o áudio falha, né? Ou alguma coisa que acontece com a internet, a gente tem que ficar muito atento. Tá bom? E, mais uma vez, sejam muitíssimos bem-vindos a todos vocês, tá? É um grande prazer estar com vocês aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a janelazinha de compartilhar. Vocês estão vendo, juntamente comigo, fatorial e números binomiais. Quando a tela ficar muito pequenininha, eu deixo só com vocês. Mas, como tá esse nomezão aí enorme, fatorial e números binomiais, eu vou deixar a tela dividida para nós dois. Tá bom? Então, um pedacinho para mim, um pedacinho para a tela para vocês verem. Eu vou precisar ir ali na lousa, tá? Essa historinha que eu estou conversando aqui já é o suficiente para você botar aí. Aula de estatística, professor Jó Wilson, fatorial e números binomiais, dia 4 de maio de 2021. Certo? Beleza? E eu vou botar aqui o nome da Sayonara. Sayonara Lima. A Sayonara Lima é do curso de... Deixa eu ver aqui minha outra frequência. Sayonara Lima é do curso de administração 18. Sayonara Lima. Seja muito bem-vinda, Sayonara Lima. Boa noite, viu? Seja bem-vinda. Então, fatorial e números binomiais, tá? Então, nessa perspectiva, vamos lá, né? Aula fatorial e binomial, binomiais e o treino de Pascal, que a gente não vai chegar no treino de Pascal hoje, tá? Mas a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é fatorial. O que é fatorial, pessoal? Fatorial de um número inteiro e não negativo N se define como sendo a expressão... Como sendo a expressão N fatorial, tá? Eu vou botar na tela maior, que é N que multiplica N menos 1 vezes N menos 2 vezes N menos 3 vezes N menos 4 vezes 2, reticência vezes 2 vezes 1. Quinto indício é essa. O professor tá falando aí fatorial, mas eu tô vendo é um ponto de exclamação. Pois é. Esse ponto de exclamação na matemática, quando a gente tá falando de números binomiais, o nome dele é fatorial. Calma! Vocês fizeram ensino médio há algum tempo, outros há muito tempo, então vamos começar a puxar na memória aí pra ver se o professor de matemática trabalhou isso aí com vocês, os fatoriais, tá certo? Não é assunto daquela matemática 1 de vocês no primeiro bimestre. Por isso que vocês talvez não tenham visto, né, principalmente quem estudou comigo. É só mais estudo de funções. Mas o binomial é trabalhar lá no ensino médio, e eu preciso trabalhar um pouquinho ele pra gente entrar no assunto que eu quero trabalhar com vocês, tá certo? São as funções. Bom, então, ó, fatorial de um número inteiro e não negativo N se define como sendo essa expressão aí. N ponto de exclamação, na verdade, é um N fatorial, que é N que multiplica N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, vezes N menos 4, vezes 7 cências, vezes 2, vezes 1. Ou seja, N fatorial, esse N com ponto de exclamação a gente vai chamar de N fatorial. Então vamos começar a ter intimidade com esse nome, tá? Vamos, intimidade. Então, por exemplo, 2 fatorial. Vocês entenderam que vai diminuindo, ó, 2 vezes 1. Sempre você vai multiplicando. É uma sequência da crescente de números até chegar no 1, tá? 2 fatorial é 2 vezes 1. 5 fatorial. Todo mundo sabe que 2 vezes 1 é 2. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplica aí na tua calculadora. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120, né? 8 fatorial. Vixe, que número gigante. É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso é que é 8 fatorial. Que dá esse númerozão aí gigante. 40.320, tá? Deixa eu ir para a lousa aqui, para ficar melhor. Para a gente entender melhor como é essa coisa, tá? Primeiro, nós vamos estudar o fatorial, né? O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando o fatorial. Fatorial. 4 de maio de 21, nós estamos estudando o fatorial. Então, esse fatorial nada mais é do que um valor decrescente de número, tá? Eu vou dar um espaçozinho aqui. Por exemplo, o número que eu tenho aqui na minha camisa é 4. O que seria o 4 fatorial? O que seria esse 4 fatorial? Vamos ver, né? 4 fatorial... 0, 1, 2, 3... Então, 4 fatorial, vê isso? 4 fatorial... 4 com esse pontinho de exclamação... Nada mais é do que o produto dele decrescendo, ó. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só isso, tá? Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Entre esses números, tem um sinal de multiplicação. Que eu vou representar sempre por um pontinho. Show? Beleza? Ei, professor, fica bagunçado assim. Faz a sequênciazinha até chegar no 4 fatorial. Mas vamos nessa. 3 fatorial. Quem seria o 3 fatorial? Seria 3, vezes 2, vezes 1. Quanto é 3 vezes 2? 6. 6 vezes 1, 6. Olha aí que simplicidade. Tá? E aí, professor, quem seria o 2 fatorial? Tô fazendo apertadinha aqui. Vamos ver cabelo 1 e 0 aqui, tá? O 2 fatorial é 2, vezes 1. 2 vezes 1, pessoal, é 2. Tá? Só que existe uma regra especial para dois valores. Tá? Já é normativo. Não tem uma explicação matemática lógica. É o 1 fatorial e o 0 fatorial. Tem 0 fatorial também, professor? Tem. Tem 0 fatorial. Então, vou escrever até aqui do lado a tipo de observação. Para vocês não esquecerem. Tá? Então, ó, na matemática do fatorial, 0 fatorial sempre vai valer 1. Tá? Sempre vai valer 1. E 1 fatorial sempre vai valer 1. Impressionante, né? É como se fosse uma espécie de observação. Tá? Anotem aí no caderno de vocês para vocês não esquecerem. Essa observação. Observação. Ok? Tanto 0 fatorial vale 1, como 1 fatorial também vale 1. Tá bom? Beleza? Tranquilo? E aí vai seguindo, ó. 2 fatorial. 2 vezes 1. 3 fatorial. 3 vezes 2. Vezes 1. 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Que dá 24. E aí vai. Tá? Deixa eu fazer aqui só até o 5 fatorial. O que a gente faz na calculadora, né? 5 fatorial. É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Professor, precisa eu fazer até o vezes 1? Que eu não sei que multiplicado por 1 dá o mesmo. Mas não precisa. Só para deixar organizadinho. Tá bom? Para deixar bonitinho. Então, ó. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. 120. É o 5 fatorial. Tá bom? Beleza? Tranquilo aí? Então, essa é a manhãzinha para a gente trabalhar a questão dos fatoriais. Ok? E agora vamos para algumas continhas que são importantes. Professor, como é que eu resolvo operações, tá? Com fatorial. Operações com fatorial. Você vê a fluorescente com fatorial. Vou fazer aqui embaixo. Tá? Porque vocês sabem que tem a fluorescente bem aqui. Assim que atrapalha, né? Aqui, ó. Se eu escrever aqui, vocês não vão ver direito. Então, operações com fatorial. Quanto é que vocês acham que dá 2 fatorial mais 3 fatorial? Calma. Isso não vai dar 5 fatorial, não. Como é que você vai fazer? Você vai ter que resolver cada um deles. Aí, na hora que você resolver cada um deles, é que você vai somar. Tá certo? 2 fatorial com 3 fatorial, não de 5 fatorial. Não tem pra onde correr. Tem que resolver o fatorial mesmo. Por isso que eu estou fazendo essas operações. Tá bom? Vou começar a alterar a versão. Então, você está vendo aqui, ó. 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Mais 3 fatorial. 3 vezes 2, vezes 1. Isso aqui dá 2. Isso aqui dá 6. Isso aqui dá 8. Então, 2 fatorial mais 3 fatorial dá 8 fatorial. Se você fosse colocar, já pensou? Se eu tivesse colocado assim, ó. 2 fatorial mais 3 fatorial dá 5 fatorial. Quem foi que disse que 5 fatorial dá 8? 5 fatorial dá 120. Tá vendo aí? Então, de agora em diante, nessa aula, o foco é nessa palavra aqui, ó. Fatorial. Tá? E, e digo mais, né? A marcazinha dele é essa daqui. Fatorial. Então, ponto de exclamação. Deixa eu fazer bem grande aqui. Olha, um ponto de exclamação aqui, bem duro. Nossa. Tá? O fatorial é o ponto de exclamação. E aí eu fiz uma operação de adição. Ok? Vou fazer aqui uma outra operação de subtração, mas eu quero fazer aqui. Dá uma copiadinha aí. Vou dar 30 segundos para tu escrever isso aqui no teu caderno. Se é que tu já me inscreveu, tá? 35 minutos é suficiente. Valendo. Já estou marcando aqui no meu relógio. Ok? Para você caprichar aí. Vamos lá. Que são 21, 19 e 21. Eu vou já voltar para o slide. Eu vou fazer exemplares aqui das 4 operações e depois eu vou aprofundar. Vamos trabalhar bem o fatorial. Esse fatorial é importante para um assunto que a gente vai ver muito que provavelmente na outra aula. Lembrando, tá? Sem assustar meu amigo Capsa Vitor Gomes que chegou aí agora, tá? Não, não. Fique tranquilo. Lembrando que a gente tem aula hoje. A aula dia 11. Dia 18 já é avaliação, tá? E combinado naquele nosso... Certo? Naquele nosso planejamento. Então, aula hoje. Teve aula semana passada de probabilidade. Uma continuação. Aí, aula hoje desse assunto. Aí, aula na próxima aula. E depois só. Já é aquela avaliação. Não é a avaliação do sistema. É AP2 parte 1. É um PDF que eu vou colocar para vocês. Tá bom? Tranquilo? De boa? Então, vamos lá. Eu já dei meus 30 segundos. Não, ainda falta ainda. Falta 20 segundos ainda para completar os 30 segundos. Aí, eu vou apagar aqui para colocar outra operação. Tu viu que eu coloquei uma adiçãozinha aí, né? Só para mostrar como é que é. Certo? Guardem esses resultados aqui, que eu vou precisar sempre deles. Daqui a pouco, eu não vou mais fazer essa continha, não. Eu já vou pegar o resultado direto. Você vai se lembrar. 3 fatorial é 6. Não, 4 fatorial é 24. 5 fatorial é 120. Se você não souber, não tem problema. Você vai, né? Multiplicando de boa aí, que dá certo. Tá bom? Então, conversei um pouquinho, para poder passar meus 30 segundos. E vamos lá. Eu agora vou fazer uma subtração. Para a gente ver como é que faz. Tá? Rapazinha, aqui é louça. Vamos fazer uma subtraçãozinha aqui. Que tal 5 fatorial menos 4 fatorial? Vou botar aqui, dá isso aqui. Ora, 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Por enquanto, eu não vou botar no resultado. Vou mostrando que é para você sentir curiosidade, de saber, de onde foi que eu tirei aquele número. Tá bom? E qual é o fatorial, joelho? Isso é 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Não é isso? 120, e 120 vezes 1 é 120, menos, tá? 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. 24 vezes 4, 24 vezes 1, 24. 120 menos 24. Então, isso aqui dá 96. Concorda? 90 e 6. Bem simples. Tem nada de mais. Certo? Show de bola. Valeu, Pedro. 96. Certo? É... Simplesinho assim. Então, ó. Vamos lá. Agora, eu vou fazer uma multiplicação, tá? Multiplicação. Quanto é 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 0 fatorial. Ixi! Complicou isso aí, joelho? E agora? Como é que eu vou saber isso aqui em 0 fatorial? Aí você vai dizer, ah, se tem 0 é besteira. Vamos lá. Multiplicação. Multiplicando por 0. Isso aqui vai dar tudo 0. Como assim? Calma! Tem que lembrar das observações. Eu tenho que resolver o fatorial. Eu tenho que resolver o fatorial. Tá bom? Então, isso aqui é o seguinte. 3 fatorial. Eu já sei que é 3 vezes 2 vezes 1. Vezes. Tá? Vou botar aqui no parênteses. Vamos ficar bonitinho. O 2 fatorial é 2 vezes 1. Quem tem habilidade, já vou dar a resposta. Tá? 2 vezes 1. Vezes o 0 fatorial. Nós sabemos que é 1. Eu já disse que é uma notação básica dele. 0 fatorial é 1. E 1 fatorial também é 1. Tá? E aí, pessoal? 3 vezes 2. 6. Vezes 2. Vezes 1. Dá 12. Tá? Então, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vezes 1 fatorial. Vezes 0 fatorial. Vai dar 12. Perguntinha, professor. Sempre vou ter que diminuir até chegar em 1. Se você quiser achar só um número. Só um número. Você tem que diminuir até 1. Tá bom? Pedro Maticimiano botou 12. O Márcio Lima botou 12. Por que eu pulei o Márcio Lima na hora da frequência? O cara tão... Ah, não. Pulei não. Tá aqui. Márcio Lima tá aqui. Tô ficando é doido. É o terceiro nome. Certo? Então, ó. É direto isso aí. Certo? É automático isso aí. Tá certo? Vou colocar um exemplo. Agora, ó. Eu já fiz uma adição. Já fiz uma subtração. E já fiz uma multiplicação. Certo? Do fatorial. Agora, vamos pra divisão. Que aí eu respondo aquela pergunta que eu fiz agora. Eu sou obrigado a fatorar até chegar no 1 pra resolver? Eu sou obrigado? Não. Se não for necessário, você não precisa chegar no 1 pra resolver. Vou mostrar aqui um exemplo pra vocês. Tá? De divisão. Presta atenção. Vou apagar isso aqui. Desse lado. Vou passar um tracinho aqui. Olha só como isso sempre é bacana. 6 fatorial dividido. Tracinho dividido. Por 4 fatorial. Certo? Eu vou fazer de duas maneiras isso aqui. Aí você escolhe a maneira que você quer fazer. Tá bom? Fazer pela maneira mais cruel. Mais distante. E vou fazer pela maneirazinha mais rápida. Tá bom? Então, é assim. 6 fatorial. Isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E embaixo. 4, vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Ó. Pra não perder tempo. Como aqui, pessoal. Presta bem atenção nisso, tá? Isso aqui é uma multiplicação. Isso aqui é uma multiplicação também. E aqui é uma divisão de dois termos. Eu posso simplificar o de cima com o de baixo. Aí fica fácil. Professor, eu não podia só multiplicar isso aqui, não? Você vê 5, 30, vezes 4, 7, 20, vezes 2, 3, 60, vezes 2, 720, dividido por 4, vezes 3, 12, vezes 2, 24, 724, poderia. Mas aí, se você simplificar, fica melhor. Você tem que sair dividindo por 2, por 2, por 2. E aqui, se você ver números iguais, você pode cancelar em cima e embaixo. Basta que sejam números iguais. Tá? Por exemplo, eu posso cancelar o 2, com o 1, com o 1, que não ia alterar nada, né? Posso simplificar o 2, com o 2, com o 3, com o 3 e o 4, com o 4. Sobrou o quê, na brincadeira? Sobrou em cima, C vezes 5, ó. 6 vezes 5, 30. Só um detalhe importante, meus queridos alunos da administração, 18 e recursos humanos, 10. Aqui embaixo, é como se tivesse 1. Então, isso, mas tudo cancelou? Sim. Na verdade, eu estou dividindo, ó. 4 dividido por 4, dá 1. Eu tenho 4 reais para dividir para 4 alunos meus. Quanto é que vai ganhar cada 1? 1. 3 por 3, dá 1. 2 por 2, dá 1. 1 por 1, dá 1. Só que fica assim, ó. 30 dividido por 1, que dá, obviamente, 30. Mas aí, eu não vou perder tempo fazendo isso, tá? Já está subentendido. Eu tiro isso aqui, deixo só o 30. Beleza? Show? Tranquilo? Isso aqui é uma maneira. Olha a outra maneira. Eu tenho certeza que vocês vão preferir. Eu tenho 6 fatorial dividido por 4 fatorial. De novo, aqui no questionamento. Eu preciso ir até o 1, Jó Wilson? Claro que não. Basta você fazer assim, ó. Esse aqui não é o menor, né? É só tu sair do maior para o menor. Então, 6 vezes 5, vezes 4. Tu não parou no 4, não foi? Aí, tu tem que colocar um fatorialzinho aqui, viu, querido? Viu, querida? 4 fatorial. Se eu só não boto fatorial, quando eu paro lá no 1. Mas se eu parar no meio do caminho, eu tenho que colocar o fatorial onde eu parei. Dividido por 4 fatorial. Adivinha com quem que eu vou cancelar? Eu vou cancelar 4 fatorial com 4 fatorial. Sobrou o quê na brincadeira? Sobrou 6 vezes 5, que dá um certo 30. Aqui, você escolhe o final. É você que decide por qual maneira você quer fazer. Ou pela maneira de cima ou pela maneira de baixo. A vontade. Eu, professor Jó Wilson, tenho que ensinar vários caminhos para vocês. Mas aí, vocês escolhem aquele que é mais tranquilo, tá? Cuidado com as cascas de banana. Cuidado com as cascas de banana. Vou anotar aqui do lado esquerdo, vou apagar. Essa parte aqui, tá? E vou colocar aqui as cascas de banana para depois a gente amadurecer mais isso aqui. Esse negócio de simplificar, de fazer, porque às vezes complica um pouquinho. Tá bom? E eu já vi que os meus botaram 30 aí. A Vanessa Lourenço, aliás, o Márcio Lima. E a Vanessa Lourenço, o Márcio Lima, o Pedro, colocaram 12 no anterior. Vou apagar isso aqui, tá? Que eu já tinha escrito fazer a tempo. Não sei se vocês já vão copiar. Olha as cascas de banana. Que eu vou colocar aqui, ó. Cascas de banana. É o famoso... Não pode. Certo? Ó, o que é que não pode fazer? 3 fatorial mais 4, que dá igual a 7. Ai, minha nossa senhora. Eu não posso somar um fatorial com o que não é fatorial. Isso eu não posso fazer. Tá? Não pode. Não pode. Tá certo? A casca de banana aí. Como é que eu resolveria isso aí, Joaílson? Eu fazia 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, né? 3 fatorial é 6. Aí 6 somava com 4, que dá igual a 10. Pronto. Resolveria. Mas um fatorial, como é um fatorial, não pode. Pelo amor de Deus. É como se estivesse assassinando a nossa estatística lá no fatorial. Beleza? Tranquilo? Vamos pra frente. O que é que não pode fazer também? Eu tenho aqui 4 fatorial vezes 2, igual a 8. Certo? Ó, de novo, não pode isso aqui. Ok? 4 vezes 2, não pode. Não pode. Por quê? Porque isso aqui é um fatorial. Ó, isso aqui é fatorial e isso aqui não é. Aqui eu tinha que resolver. 4 fatorial, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Tá 24. 24 vezes 2, 48. Então não pode. Certo? Cuidado. Tá bom? E esse exemplo aqui, ó. Você fazer, por exemplo, é 5 vezes 4, vezes 3 fatorial, dividido por 3. Aí o que é que tu vai fazer? Vou botar um fatorial aqui bem grande. Que é 3 fatorial. Dividido por 3. Aí o que tu vai fazer? Tu vai cortar esse cara aqui com esse cara aqui. Misericórdia. Essa assinou a matemática. Tá? Não pode. Não pode. Tá aqui, ó. Não pode fazer isso. Não pode multiplicar, não pode somar, não pode subtrair. Não pode fazer fatorial com quem não é fatorial. Beleza? Tranquilo? Ok? Então, essa é a ideia do fatorial. Nós vamos ainda fazer um exemplozinho ali. Eu vou voltar para o slide. A gente vai fazer uns exemplos. Porque, pessoal, a gente tem que ficar bem craque no fatorial. Porque a gente fica bem craque no fatorial, a gente vai conseguir abordar a fórmula. Porque tem umas fórmulas aí que a gente vai precisar saber para trabalhar o fatorial. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, não se preocupe que vai dar certo. Então, isso aqui não pode fazer. Tá? Não é que eu vou estar botando isso aqui para você cair na casca de banana, não. Não se trata disso. Eu estou só dizendo que a gente não pode fazer isso. Porque senão vai arrasar as outras contas mais para frente. Tá joia? Beleza? Vou voltar agora para o slide para mostrar aqui a ideia para vocês. Depois eu volto para os exercícios 5 aqui para a gente fazer. Tá certo? Os exercícios de sala mesmo. De sala para a gente ficar forte e inteligente. Pronto. Pronto. Definimos. Deixa eu olhar se vocês estão vendo direitinho. Estão. Estão vendo direitinho, sim. Definimos que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1. Isso aqui é uma normativa. Aquelas coisas que a gente não perguntou por quê. Sempre o 0 fatorial vai valer 1 e 1 fatorial também vai valer 1. Convém notar que 7 fatorial é 7 vezes 6. Se eu quiser descer só até o 6, eu posso parar. Tá? 9 fatorial é 9 vezes 8. Parei no 7 fatorial. Joel, se eu poderia parar no 5 fatorial? Poderia. Eu poderia parar no 3 fatorial? Eu poderia. Certo? Tranquilamente. Então, N fatorial. Ah, quando chega em letra, aí o negócio complica. Certo? Ó, o N é um número qualquer que eu não sei. Certo? Deixa eu trazer aqui só para mim, porque senão vocês vão se enganchar. O N é uma letra no meio. Legal? Vocês sabem que a gente vem diminuindo, né? A gente vem subtraindo. Só que eu vou trabalhar com letras também. Quando chega com letras, o aluno, às vezes, ele não compreende bem. Natural isso aí, tá? No meio da brincadeira tem o N. N é um número qualquer. Tá? Quem é que vem antes dele, né? É N mais 1. Tá? N mais 1. E depois? É o N mais 2. N mais 2. Pense assim, ó. Se o N fosse, sei lá, 4. 4. 4. Aqui você vê quanto? 4 mais 1, 5. E aqui você vê quanto? 4 mais 2, 6. 4, 5, 6. Certo? E se eu descer para cá? Ora, mas se do N eu tirar 1, né? Fica N menos 1. Aí depois dele, N menos 2. Aí depois dele, N menos 3. Aí depois deles, N menos 4. E aí vai. Ó. Se o N fosse 16. Olha só como é lógico. 16. Aqui o 16, que é o N. Quem é que vem agora? 16 menos 1, 15. 16 menos 2, 14. 16 menos 3, 13. 16 menos 4, 12. Tá? 16, 15, 14, 13, 12. Né? Então, se eu quiser parar aqui, eu boto fatorial. Certo? Fatorial. Mas se eu não quiser parar, eu dou as reticências e vai terminar em 3 vezes 2 vezes 1. Reticências são 3 pontinhos. 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom? Essa é a ideia. Então, tem que saber trabalhar com o N, né? N. N menos 1, N menos 2, N menos 3. Reticências até 3, 2, 1. Você termina em 1, né? Você já sabe que é decrescente. Mas olha isso quanto é o N. Aí varia. Ninguém sabe. Vai ter questões que a gente vai precisar saber o valor do N. Tá bom? Vamos montar lá para o slide, para vocês compreenderem melhor. Foi só para mostrar aí essa história do N, para a gente não ficar bolado, né? Ou enganchado. Tá certo? Então, ele diz assim, ó. N fatorial é N, N menos 1. Se eu não quisesse parar no N menos 1, Jô, eu descia para o N menos 2. Se eu não quisesse, N menos 3, N menos 4, até chegar em 1. No final é 1. Tá? E outra coisa, a gente só está trabalhando com coisas positivas. Não tem negativo no fatorial. É sempre positivo. Tá bom? Nenhum número vai ser negativo, não. N menos 2, ó. Ele desenvolveu. N menos 2, N menos 3, N menos 4, N menos 5, N menos 6. Tá bom? Eu sei que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, mas paciência, viu? Paciência, que isso aqui vai ser útil lá na frente. Podemos desenvolver o fatorial até que ele se torne conveniente para resolvermos o exercício. Certo? Aí eu vou mostrar isso aqui no slide para vocês. Pronto. Tá vendo aí, ó? Simplifique as expressões. Eu tenho 7 fatorial dividido por 5 fatorial. Ora, ou eu fatoro do 7 até 1, e fatoro do 5 até 1, ou não vou ser besta, não. Eu pego o 7 fatorial e fatoro até o cara de baixo. Eu olho quem é o menor e fatoro até quem é o cara menor. Parei no 5, cancelei o 5, 7 vezes 6, 42. Da mesma coisa, ó. Quem é o maior aí? É N ou é N menos 2? O maior é N, galera. Se o maior é N, eu vou fatorar até chegar o de baixo, ó. N, N menos 1, e parei no N menos 2. N menos 2 eu cancelei com N menos 2. Pronto. Sobrou N que multiplique N menos 1. Isso aqui é chato, esse negócio do N, N, N. Mas é a letra mais usada nessa questão matemática do fatorial. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Chegou um kkk agora do Márcio Lima. Não sei o que foi, mas vamos pra frente, tá? Muito bem. Vamos seguir aqui. Ó. Olha esse aqui. Esse aqui já é mais complexo, né? Esse item C, ó. Presta atenção. Eu tenho N fatorial menos N mais 1 fatorial dividido por N menos 1. Eu tenho que olhar quem é o menor. Quem é o menor desses três aí? É o N, o N mais 1, é o N menos 1. O menor número aí é o N menos 1. Então, todo mundo tem que descer até o N menos 1, ó. O N. N que multiplique N menos 1. Desci até ele. N mais 1. Desci até o N menos 1, ó. N mais 1 vezes N vezes N menos 1. E N menos 1 já tá aqui embaixo. Aí eu peguei e coloquei só o N menos 1 em evidência. Tá? Ou seja, bastava eu ter, é... Ele colocou aí o fator comum N que multiplique N menos 1, né? Em cima, certo? Porque aparecia N vezes N menos 1 aqui. Depois N vezes N menos 1 lá no finalzinho. Ele colocou em evidência. Fator comum. Na hora que ele colocou em evidência, sobrou N que multiplique N menos 1 sobre 1 menos N mais 1. Aí ele cancelou. Ó, fatorial com fatorial, pode? Pode. N menos 1, N menos 1. Aí sobrou o quê? O N que tava do lado de fora. Aí, ó. 1 menos 1. Cancela. Isso fica só o menos N, ó. N menos N dá N. Menos N ao quadrado. E esse número é negativo? Não. Não tô dizendo que ele é negativo. Tô dizendo que deu isso aqui. Esse aqui, bem mais complicado do que eu expliquei. Isso aí é pra gente ter um nível mais aprofundado. Calma. Calma. Que eu vou explicar esse nível aí pra você não se apavorar. Não se chatear. Que o assunto é muito difícil. Tá bom? Certo. Entendi agora, Marcelino. Entendi. Entendi. Você beche não, né? Prefiro simplificar. Exatamente. Certo? Então, esse exemplo foi mais cavernoso. Mas não se aveste não. Que dá pra gente desenrolar. Tá? E tem também as equações, né? Mas primeiro vamos fazer um exercíciozinho pra gente simplificar. Pra depois a gente chegar nessas equações, tá? Por enquanto, vamos só fazer um exercíciozinho aqui. Vou tirar aqui da tela grande e colocar nessa tela aqui. Pra gente colocar uns exemplos aqui pra gente fazer. Certo? Com calma, com tranquilidade, né? Vamos fazer uns aqui pra gente simplificar. Vou colocar três aqui e vou pedir pra vocês tentarem fazer. Pra ver se a gente começa a se garantir. Certo? Vou colocar aqui na tela pra vocês verem agora. Vou apagar aqui e vou colocar três exemplos aqui só pra vocês verem, tá bom? Bem simplesinho, só pra gente pegar uma manhãzinha. Primeiro que a gente vai colocar é esse aqui. Resolva os fatoriais, tá? Resolva os fatoriais. Nesses fatoriais, é... Primeiro, tem a 8 fatorial sobre 6 fatorial. Você vai resolver, tá? O B. 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial, certo? E o C, é... Caso de barulho, não é que eu vou botar aqui pra vocês. O C, 0 fatorial dividido, não. 2 fatorial dividido por 0 fatorial. Pronto. Mais... 6 fatorial dividido por 5 fatorial. Queria que vocês tentassem... Deixa eu ver se ficou alguma florescente. Ficou ou não? Queria que vocês tentassem fazer esses três exemplos agora, tá? Pra gente ir pegando, ó... Uma manhãzinha, pegando um nívelzinho mais alto, aquela coisa toda, tá? Primeiro, faz aí 8 fatorial sobre 6 fatorial. Aí bota só a resposta dele aqui, tá? Pra mim, o que faz você fazer? 8 vezes 7 vezes 7 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 4... Só que dá trabalho, né? Vamos ser prático. É só o fatorial de cima até chegar no de baixo. Tá? Acha aí o item A e bota o resultado no chat, seu amigo velho. Tá? Só lá. Só lá, tá? Bota logo tudo, não. Tem pra gente pegar amanhã juntos. Só do item A. 8 fatorial sobre 6 fatorial. Vou marcar aqui o tempo. É... 1 minuto. Valendo. Então, são 19h45 até 19h46. Só o item A. Aí eu vou corrigir. Pronto. O Márcio Lima botou uma resposta ali. A Vanessa Lourenço botou uma resposta. Só lá. Por enquanto, tá? Obrigado. Vanessa Lourenço botou uma resposta. O Márcio Lima botou uma, depois botou outra, que é o asterisco. Então, eu tô entendendo que o asterisco tá corrigindo correto, tá? E eu gosto de ver assim, resultado diferente. Vanessa Lourenço, 32. Márcio Lima, 56. Ah, Vanessa Lourenço já corrigiu. 56. Ok, ok. Suyane, 56. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que fica aí, tá? Suyane Oliveira, 56. Show, Suyane Oliveira. Vamos ver como é que fica. Capricha aqui. Só nesse, tá? Só pra ver qual é. Só pra ver se você pegar... Travo, ó. Sei não, viu? Tá? Pronto. É porque tinha travado, aí eu fui dar uma ajeitada, tá? Eu digo que não é a internet da história, que é a internet todinha pra duas pessoas lá. Eu e o vigilante, como é que pode, né? Eu acho que é esse o vídeo que tá aqui nesse computador. Mas vamos pra frente. Alex, 56. Raionário, 56. Vanessa Oliveira, 56. Fyane Oliveira, 56. Maia, Rekuspi, 56. E Pedro Maximiano, 56. Vamos ver. Se é tudo isso mesmo que vocês estão dizendo. Se tá certo. Então, isso aqui, ó. Oito vezes sete. Vocês não estão mexendo em nada. Fizeram aqui, pararam no sexto fatorial. Com esse sexto fatorial aqui, dá tchau. Né? E oito vezes sete eu posso multiplicar. Pode, professor? Pode. Porque você cortou fatorial por fatorial. Eu não posso já me explicar quatro fatorial vezes três. Não posso. Mas número por número, simples e sem fatorial. Menino. Oito vezes sete, 56. Bom, simples assim. Tá? Agora vamos pra B. Qual é a dica da B aqui? Qual é a dica da B? Dica da B. Resolve o dois fatorial, que é fácilzinho, né? Dois fatorial, tu sabe quanto é. E o sete, tu reduz até o cinco, né? Simplifica e faz aquele negócio aí lá. Tá? Tenta aí fazer a B. Será que eu fui claro, hein? O sete fatorial, tu vai reduzir até o cinco. Beleza. Confere esse tanto que nem tem A. E o dois fatorial, tu resolve, né? Certo? Quanto é dois fatorial. Dois vezes um. Dá dois, né? Pronto. Vai lá. Pega essa manha aí, faz o item B. Um minuto. Valendo. Tá no dezenove e quarenta e oito. No dezenove e quarenta e nove eu paro. Já tem um resultado aí da Sayonara Lima. Vou dizer agora não. Deixa aparecer mais resultado, viu? Valeu, Sayonara. Obrigado, querida. Capricha aí. Capricha aí. Vamos dar o gás. Vamos lá. Depois a gente faz esse. Por enquanto, só a Sayonara Lima que chegou aqui no chat, a resposta é zero. Pode ser que outros colegas tenham colocado, obviamente, né? Mas por enquanto, só chegou a Sayonara Lima. Opa! Agora chegou a gente. Sayonara Lima, vinte e um. Márcio Lima, vinte e um. Alex, vinte e um. Maiara Crispe, vinte e um. Pedro Maximiano, vinte e um. Vanessa Lourenço, vinte e um. Juliana Isis, vinte e um. É esse mesmo? Beleza. Né? Show de bola. Então, vamos ver. Já deu um minuto. Já. Tá no cinquenta. Foi no quarenta e nove, já tá no cinquenta. E o ponteiro aqui do segundo já mudou. Então, como eu tava dizendo pra vocês. Como é que a gente vai fazer isso aqui mesmo? Faz em dois momentos, ó. Sete fatorial, vou descer até o cinco fatorial. Então, sete vezes seis, vezes cinco fatorial. Onde você tá parando na sua redução, né? Na sua multiplicação, decrescente, você laça o fatorial lá, que é esse pontinho de transformação. Sobre cinco fatorial. Vezes dois fatorial. É a mesma coisa que dois vezes um. Veja aí. Se eu posso ficar, um deixar no fatorial e o outro resolver, pode. Não pode é multiplicar cinco fatorial com dois. Não pode. Você tinha que resolver o cinco fatorial. Tá bom? Show? Beleza? Então, pronto. Aqui, ó. É só por retornar. Esse cinco fatorial dá tchau com esse outro cinco fatorial. Eu posso fazer isso. Tudo é cinco fatorial. Tá? Sete vezes seis dá quarenta e dois. Dividido por duas vezes um dá dois. Exatamente o resultado que vocês colocaram aí. 21. Show? Então, obrigado aí a todos os meninos que colocaram. O Alex, o Alex, a Maiara, o Pedro, Vanessa Lourenço, Juliana Issa, Vanessa Oliveira e Vicky Silva. Todos os demais colocaram para trás. Todos acertaram. Tá? Não esquece de colocar o coraçãozinho. 21. Muito bem. E essa ceia? Quero ver a ceia. Para que ela faça mais. A ceia. Tu tem que fazer aqui em dois momentos. Resolve isso aqui. Tá? E resolve isso aqui. Aí, isso aqui vai dar um resultado. Tu soma o resultado desse. Aí, vou do Brasil. Tá? Detalhe. Tá se lembrando, né? Quanto é zero fatorial? Diga nada, viu? E aqui, reduz, né? Reduz só até aquele valor. Tá certo? Vamos lá. É com vocês. Vamos continuar ganhando nesse jogo? Todo mundo aí... É... Todo mundo acertando o item C. Como acertou o A e o B. Capricha. Tá? Capricha, hein? Opa! Menina apareceu. Saia da Lima. Oito. Márcio Lima, oito. Alex, oito. E Vanessa Lourenço, oito. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Capricha aí, hein? Opa! Maiara Crispi, oito. A gente não dá a ninguém resultado diferente. Acho bom que os resultados são todos diferentes. Certo? E aí, Márcio Maracos, oito. Já deu um minuto? Já. Aqui já são dezenove horas e cinquenta e três minutos. Já deu tempo. Então, vamos lá. Como é que ficou, galera? Ó, dois fatorial é dois vezes um. Dividido por zero fatorial, que é um. Tá? Certo? Beleza? Mas, aqui eu vou diminuir, ó. Seis vezes cinco fatorial. Porque já tem cinco fatorial aqui. Certo? Aí, como é que vai ficar isso, Jairus? Dois vezes um é dois. Dividido por um também dá dois. Eu poderia, Jairus, cortar esse um com esse um. Poderia, né? Não ia alterar muita coisa não, tá? Então, dois vezes um é dois. Dividido por um é dois. Eu tenho dois reais para dividir para uma pessoa, só para mim. É dois reais para mim. Isso aqui é dois. Mas, eu vou dar tchau aqui nesse cinco fatorial. Aí, pessoal, o seis. Não é que vocês acertaram de novo. Oito. É, eu vou fazer esse negócio aqui. Tá bom? Beleza? Tranquilo. Estou gostando de ver. Bora aumentar mais o nível, tá? Vou mostrar aqui um slide. Para a gente começar a aumentar mais o nível desse fatorial. A gente tem que sair da aula de hoje aqui bem cracks nesse negócio de fatorial. Saindo o crack do fatorial, a gente vai longe para resolver as outras coisas lá. Tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu trazer para cá. Ó. Eu também posso colocar equações para vocês resolverem. Olha essa equação aí. N fatorial é igual a 24. N fatorial é igual a 24. Aí, tem uma soluçãozinha aí. Né? Como é que eu sei o valor do 24? Aí, tinha que saber que 24 dava 4 fatorial. Vixe, professor. Aí, é meio a deviação, né? É. Tem uns que não são fáceis. Porque 24, como é que eu sei saber que era 4 fatorial? Mas, é com o uso. É com a técnica de fazer, né? 4 fatorial, né? É 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Aí, pronto. Se N fatorial é 24 e 24 é a mesma coisa que 4 fatorial, aí você corta os fatoriais e fica N igual a 4. Pronto. Porque aí, transformou 24 em 4 fatorial. Está errado aí, viu? Não é 24 fatorial, não. Fatorial não. Só 24. Em 4 fatorial. Entendido aí? Então, essa já não é tão simples, né? Olha aí, olha só essa aqui. Essa B. Essa B é mais fácil. N menos 1 fatorial, vezes 10. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Se o volume está ok. Tá. Vocês estão me vendo? Estão vendo a questão e o volume? Olha essa questão aqui, ó. Como ela é mais complexa. Vamos focar nela. Vamos se concentrar. N menos 1 fatorial é igual a 10 que multiplica N menos 2 fatorial. Qual é a solução disso aqui? N menos 1 vezes N menos 2 fatorial é igual a 10 que multiplica N menos 2 fatorial. Quer dizer, eu fui olhar quem é o maior. Quem é o maior? É N menos 1 ou N menos 2? É o N menos 1. Do N, pessoal, estou tirando só 1. E do outro, do mesmo N, estou tirando 2. Então, desse que eu estou tirando só 1, ele é menor. Então, eu fui diminuindo, né? N menos 1, depois dele vem quem? N menos 2. Ficou N menos 2 de um lado. Ficou N menos 2 do outro, eu cortei. Sobrou o quê? N menos 1 é igual a 10. Ora, se N menos 1 é igual a 10, pega esse menos 1 e passa para o outro lado. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar 10 mais 1. Não era menos 1? Virou para o outro lado, ficou mais 1. 10 mais 1 vai dar 11. Então, N é igual a 11. Tá bom? Eu sei. Não é simples. Calma. Mas eu estou primeiro. Primeiro, primeiramente, mostrando esses aí resolvidos para depois a gente amadurecer aqui na lousa. Tá bom? Vamos para frente. Vamos para frente que atrás vem gente. Pronto. Isso aqui é a fórmula do número binomial. Isso aqui eu vou, primeiramente, trabalhar um pouquinho, trabalhar um pouquinho do nosso fatorial ainda, para depois entrar nessa fórmula aqui. Ixi, joio, se eu tenho que decorar essa fórmula. Não, ninguém decora nada aqui não. A gente vai só aprender a essa fórmula. Tá bom? Mas eu não vou chegar nela ainda. Eu vou fazer aqui umas questões de equação primeiro. Para depois a gente encerrar a nossa aula trabalhando esse número binomial aí. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Ok? Então vamos lá. Vamos para a lousa. Vamos aprender mais equações. Eu vou pegar aqui e vamos resolver agora as equações. Tá? Vamos lá. Todo mundo se garantindo aí, tá? Calcule as seguintes. Cadê a florecente? Dá para escrever a palavra equações. Dá para escrever a palavra equações tranquilamente. Equações. Pronto. Calculei as seguintes equações. Beleza? Vou pegar aqui umas equações e escrever. Deixa eu pegar aqui no meu caderninho que eu já trouxe aqui no ponto. Certo. Deixa eu pegar aqui essa equação aqui para escrever. É. 2x mais 1 fatorial. É. Mas está pela mais fácil, tá? Igual a 3 fatorial. Certo? Essa é fácil. Beleza? Beleza. B. N mais 1. 3 que multiplica N mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial igual a... N mais 1 fatorial igual a... 15. 15. N mais 1 fatorial. Certo? Vamos ver se eu acertei. Certo. Beleza? Deixa eu ver aí. E a C... Eu vou ver se dá para fazer aqui. E esse bebê aqui, depois eu ajeito a câmera, tá? 3x menos 1 fatorial igual a... 3x menos 1 fatorial igual a... Lembre-se que aqui tem fatorial e aqui não tem, tá? Aqui tem fatorial e aqui tem, aqui não tem, aqui não tem. Bom. Vamos fazer esses exemplos aqui com muita calma. Aí eu vou dando as dicas, tá? Vamos lá para... Primeira dica. Que é para saber se vocês estão... Tem dias aí com a história das equações, né? E se está todo mundo se garantindo com as equações aí, tá? Primeira dica. Aqui tem fatorial, aqui tem fatorial. Tu pode cortar só os fatoriais. Certo? Porque tu não sabe quanto é o x. Se fosse aqui 5 fatorial com 3 fatorial, tu não poderia não. Mas como tu não sabe quanto é o x, tu pode cortar só esse fatorial aqui, ó. 3. Certo? Aí na hora que tu corta só esse fatorial com esse fatorial aqui, vai ficar o quê? 2x mais 1 igual a 3. Pronto. Tá? E aí tu acha o valor do x. Vou repetir a explicação para ficar bem claro, tá bom? Aqui, como tu não sabe o valor do x, só estou dizendo que esse fatorial é igual a esse. Como tu não sabe o valor do x, tu pode cancelar esse fatorial com esse aqui. Certo? Aqui, não. Como eu tenho o fatorial de um lado e variável do outro, ó. N, N, eu tenho que sair reduzindo. Aqui, eu não posso cancelar porque só tem fatorial desse, não tem do outro. Né? Entendeu aí a jogada? Com cada um tem um tratamento diferente. Vixão, isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. Mas é porque a gente está aprendendo agora. Está aprendendo agora esse fatorial. Tá bom? Então vamos lá. Pega esse mais 1, passa para cá. Lembra que quando passa para o outro lado, acha mais 1. E acha o valor desse x aqui para mim. Bem rapidinho. Por favor. Tá certo? Capricha aí. Por favor. Capricha, hein? Quero ver todo mundo se garantindo. Mesmo mínimo. Quando aparecer cinco valores ali no meu chat, eles vão vir para cá para a gente garantir. Marcando 1 minuto. São 8h03. Opa! Apareceu a resposta ali do Márcio Lima. Não vou dizer ainda que é para o pessoal não ir, né? Mas vamos lá. Apareceu a resposta do Márcio Lima. Opa! Apareceu o do Pedro Maximiano. Show de bola. Márcio Lima e Pedro Maximiano. Márcio Lima e Pedro Maximiano. Mais duas respostas ao tempo que voa aqui. Um minuto. Um minuto é para resolver. Isso é suficiente. No foco, no foco. Todo mundo no foco aí. Capricha. Por enquanto, por enquanto, no meu chat, só está o Márcio Lima e o Pedro Maximiano. Show de bola. Opa! Apareceu a Mayara, a Crispim e a Vanessa Lourenço. Todas elas com a resposta 1. Agora apareceu a Evelyn Freitas com a resposta 1. Beleza, hein? Show de bola. Obrigado. Ó, esse mais 1 vem para cá. Aí vai ficar 3 menos 1. Esse 3 menos 1 vai dar um certo 2. Mas eu não quero 2x, eu quero só x, né? Então esse x é igual a 2 dividido por 2. Eu tenho 2 reais para dividir para duas pessoas, dá 1 real para cada um. Isso aqui é 1. Tá bom? Simples assim. Essa A já foi, né? Agora vamos para ver. Meu povo. Como é o truque para resolver isso aqui? Como é o truque para a gente resolver isso aqui? Tá? O truque é o seguinte. Presta bem atenção para não dar errado. Tá? O truque é o truque é o seguinte. Quem é o maior? Não é esse cara aqui? Então você tem que sair do maior para o menor. Vixe, joia. Eu só tenho sempre dúvida quem é que vai ser o maior. Quem é o maior? Ó, é só eu chamar o n de um número qualquer na tua cabeça. Sei lá, o n é 7. Então aqui é 7. E aqui é 7 mais 1, que é 8. Então esse aqui é o maior. Então vem do maior para o menor. Tá certo? Então vocês vão fatorar aqui, ó. Vão fatorar aqui. N mais 1 fatorial. Vezes n fatorial. E repete isso aqui. Porque quando você repetir aqui, você vai cortar o n fatorial com o n fatorial. Aí o que sobrar, você resolve. Será que deu para entender? Ou eu vou fazer devagarzinho? Vamos fazer devagarzinho. Ó, a gente está começando agora. Tá? Ó. 3 e multiplico. 3 não tem fatorial. Deixa ele aí no cantinho dele. Né? É como esse 15, ó. Ele não tem fatorial. Deixa ele aí no cantinho dele. Beleza? Então é 3, ó. N mais 1 fatorial. Vezes n fatorial. Parei aqui no n. Por que, Jair, o que tu parou no n? Agora do outro lado não tem um n? É só, ó. Tchus, tchus, cortar. Então eu parei no n. Se do outro lado eu tivesse n menos 1, eu ia até o n menos 1. Não acredita? Só para cortar. Mas aqui tem n, eu parei no n. Certo? Igual a 15 vezes n fatorial. Já ouviu falar daquele negócio de forçar a amizade? É o que a gente está falando aqui. Eu estou forçando a amizade até chegar no outro. Beleza? E agora, Jair, n fatorial de um lado, n fatorial do outro, é lógico que eu vou cortar. Vou usar até o vermelho para ficar bonito. Cortei aqui. Cortei aqui. Sobrou o quê? Sobrou isso aqui, ó. 3 vezes n, 3 vezes 1, igual a 15. Então o que vocês vão fazer? Eu quero ver se vocês se lembram. Acabou fatorial. Não tem mais fatorial. Você tem a equação simples do primeiro grau. O que tu vai fazer? Vai pegar o 3 e multiplicar por n. Dá uma respostinha bem aqui. Depois vai pegar o 3 e multiplicar por 1. Dá uma respostinha bem aqui. E o a 15. E depois você resolve. Aí eu vou deixar na mão de vocês. Tá certo? Beleza? Vamos tentar. Se eu não conseguir, dá certo. Tá? Vou dar um minuto. 8 e 7. Capricha? Mas vamos tentar mesmo, viu? Estou aqui tosendo com vocês. Capricha. Eu fiz um malabarismo aí para cancelar os fatoriais. Aí o que não é fatorial, sobrou e eu desenrolo. Opa! Apareceu a resposta do Marcio Lima. Não vou dizer ainda, viu? Não vou revelar ainda a resposta do Marcio Lima. Já é o que eu digo. Vai ficar legal. Chegou a resposta da Juliana Isis 1. Mas eu acho que esse 1 da Juliana Isis aí é da outra anterior. Tá, Juliana Isis? Eu estou entendendo. Mas, como eu estava dizendo, deixa eu olhar aqui no chat. Ó, do Marcio Lima foi 5. Do Pedro Maximiano, 4. Do Alex, 4. Regiane, 4. O Ingrid, 4. Vanessa Lourença, 4. Juliana Isis, 4. Com asterisco. Evelyn Freitas, 4. E o Kennedy, Rafael, 4. E aí, meu povo? Será que dá 4? Deu 5. Deu o valor que o Marcio Lima colocou. Valor 4. Juliana Isis. Exatamente, professor. Entendi, Juliana Isis. E essa é o Marcio Lima, 4,66. Será que dá quebrado, hein? Vamos ver se dá quebrado. Ó, se liga. 3 vezes N dá 3N. Tá? Mais 3 vezes 1 é 3. Isso se chama distributiva. Eu tenho que multiplicar pelo parênteses. Ou seja, por tudo que está dentro do parênteses. Então, eu multiplico por N. Depois, eu multiplico por 1. Tá certo? Igual a 15. Pronto. Isso aqui, eu vou passar o 3 para o outro lado. Então, 3N é igual a 15 menos 3. Tá? 3N é igual a 12. N é igual a 12 dividido por 3. Tá certo? Ou seja, 4. Então, quem respondeu 4 aí, respondeu de forma correta. Tá? Qual era o grande detalhe aqui? Era você fazer essa distributiva aqui, ó. 3 vezes N é 3N. 3 vezes 1 é 3. Tá bom? E por que que cortou os N fatorial, professor? Porque eu tenho que sair sempre do maior para o menor. O maior é N mais 1, né? O maior é N mais 1. Então, N mais 1 foi até o N. Ó. Aí, eu cancelei N fatorial com N fatorial. Ficou 3N mais 1 sem o fatorial. É igual a 15. 3 vezes N é 3N. 3 vezes 1 é 3. Igual a 15. Passei o 3 para o outro lado. Ficou menos 3. 15 menos 3 é 12. E dividido por 3, deu 4. Fechou? Beleza? Agora, o grande negócio é aquela ali. A C. Menino essa C. Qual é o grande truque aqui que a gente tem que mencionar? Não tem assim, né? 3X menos 9 fatorial é igual a 1. Vamos encostar a câmera aqui. Para vocês verem aqui, porque eu vou precisar do espaço, tá? 3X menos 9 fatorial não é igual a 1, não é isso? Certo? Como ele é igual a 1, pessoal? Eu tenho que ter duas possibilidades. Se fosse um fatorial, beleza. Cortava o fatorial com fatorial, resolvia. Como eu fiz aqui no item A. Mas aqui não tem fatorial. Aí vocês se lembram quais são os dois valores que dá 1? Quais são os dois valores que dá 1? 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1. Mas ali tem 1. Qual é que eu vou colocar? 0 fatorial ou 1 fatorial? Os dois, negrada. Tanto 0 fatorial como 1 fatorial. Tem que colocar os dois. Tu acredita? Então vão ser dois valores agora. Duas raízes, vamos dizer assim. Olha só. 3x menos 9 fatorial é igual a 1 fatorial. E 3x menos 9 fatorial é igual a 0 fatorial. Então agora vão ser duas respostas. Por que é mesmo, professor, que é 1 fatorial e 0 fatorial? Porque 1 fatorial vale 1. E 0 fatorial também vale 1. É por isso. Show? Entendido? Beleza? Tranquilo? Né? Então, ó. Vai ficar assim. Esse fatorial aqui corta com esse. Tá? Aí vai ficar o quê? 3x menos 9 igual a 1. Então você resolve. Tá? E esse fatorial aqui corta com esse. Aí vai ficar 3x menos 9 igual a 0. Aí vocês vão achar duas respostas. Vou colocar cá e eu dou pra cá. Coloca as duas respostas aí no chat. Arrocha. Capricha, hein? Capricha. Que nós vamos depois dessa passar pra... É... Pra fórmula. Tá? Agora não se preocupe. Eu vou só começar a fórmula do número binomial. Vou começar a explicar. Fazer um exemplinho aqui. Pra ficar sempre aquela coisinha, né? De uma aula pra outra. Eu sempre gosto de deixar uma coisinha de uma aula pra outra. Eu vou trabalhar fortemente o número binomial. Na outra aula. Pra depois a gente articular direitinho. Tá bom? Tô preparando aí, pessoal, pra vocês uma atividade prática muito bacana, sabe? Enquanto vocês botam a resposta aí. Uma atividade prática muito bacana. Tô só terminando de finalizar ali. É coisa do dia a dia, né? Pra gente dar meio que números finais à nossa disciplina. Que depois desse AP1 parte 1, né? Tem o AP2... AP2 parte 1. Tem o AP2 parte 2, tá? Então eu vou só articular direitinho como é que vai ser. Pra explicar a vocês como é que a gente vai desenvolver, tá? Tô só terminando. Deixa eu terminar aqui o... Novidade. Coisa prática. Avaliação prática pra vocês. Pra não ficar só número, 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 número. Prova, 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 prova. Mas vai requerer, assim, habilidade pra vocês. Não de se encontrarem umas carras dos outros. Porque nem pode, né? Mas, assim, de se intensificarem nas articulações. Tá? Que o ideal é que fosse feito presencialmente, né? Mas se fizer a distância também dá pra resolver. Eu tô cuidando de tudo isso aí pra apresentar essa novidade de vocês, tá? Me aguarda. Me aguarda que vocês vão gostar. Tá certo? Opa! Muitas respostas aqui. Pedro Maximiano... Ixi, mano, ele foi num show de três, né, meu povo? Pedro Maximiano achou 3,33 e 3. O Márcio Lima, 3,33 e 3. O Kennedy Rafael, 3,33 e 3. E o Alex, 3,33 e 3. E a Regiane, 3,33 e 3, né? Então, os resultados bastante satisfatórios. Isso é muito bom. Tá bom? Gostei. Será que acertaram? Será que fizeram o correto? Será que deu tudo certo? Viu? Só tenho respostas positivas pra você. Então, vamos lá. Se 3x menos 9 é igual a 1, significa que 3x é igual a 1 mais 9. O que significa que 3x é igual a 10. E que 3x é igual a 10 dividido por 3. E que 3x é igual a 3 vezes 3, 9. Sobrar 1 dividido por 3 dá 0,333. Ou seja, 3,33. Como vocês colocaram. Tá? Na outra. Se 3x menos 9 é igual a 0. 3x é igual... Menos 9 passando por outro lado fica mais 9, positivo. E x é igual a 9 dividido por 3. Portanto, x é igual a 3. Pronto. X é igual a 3. Show? Beleza? Então, ó. Parabenizar aí vocês, ó. Que acertaram tudo. Botaram foi pra voar mesmo. Capricharam. Certo? Muito bem. Show de bola. Vamos aqui pro nosso slide. Né? Dividir aqui o slide. Pronto. Esse aqui é o número binomial. Ai, meu Deus. Mas vamos trabalhar, pessoal. Na estatística e probabilidade. Com uma coisa chamada número binomial. E nesse número binomial. A gente precisa saber resolver essa fórmula aí. Essa fórmula aí parece muito estranha, né? Que assim, ó. N... A gente chama assim. N tomado P a P. Sabe? Estranho, né? Se você quiser dizer NP. Mas fica meio brega. O correto mesmo, o bonito mesmo, é N tomado P a P. Tá? N tomado P a P é N fatorial, dividido por P fatorial, sobre N menos P fatorial. O NP pertence aos naturais. Só pode ser um número positivo, né? E o P é sempre um número maior do que zero e menor do que N. O P é sempre um número maior ou igual a N, né? Certo? Aí ele diz assim, ó. N é o numerador do binomial e P é o denominador do binomial. Tá? E você vai colocar... E ele fez uma resolução de 1 aí, só pra vocês verem. Que é 7 tomado P a P. É 7 fatorial sobre 3 fatorial e 7 menos 3 fatorial. Qual é a primeira coisa que você faz? Divide ali... Diminui o 7 menos 3, que deu 4 fatorial. Então, 7 fatorial sobre 3 fatorial e 4 fatorial. Aí ele pegou o 7 e diminuiu até o número maior, né? Que era o 4 fatorial. Tá vendo, ó? 7, 6, 5, 4 fatorial. Aí cancelou o 4 fatorial de baixo, lógico, né? Não é bicho nem nada. E desenvolveu o outro, ó. 3 vezes 2, vezes 1, né? Aí simplificou 3 vezes 2 com 6 e deu 35. Tá bom? Parece complicado, né? Mas vamos com calma. Vamos primeiro organizar. Enquanto vocês olham aí, eu vou organizar aqui a luz pra gente fazer pelo menos um ou dois. Tá certo? Só pra começar. Só pra gente... O quente mesmo é trabalhar isso aí na próxima aula, né? Meu objetivo é trabalhar o fatorial, pra deixar o sinho bem prático. O fatorial e, em seguida, a gente começar com o segundo número binomial. Então, o nosso motivo da aula de hoje, tá? E aí E aí aí a fórmula vou ajeitar aqui a câmera essa aqui é a fórmula do número binomial então a gente precisa saber queria que vocês anotassem aí com calma N tomada P a P é o N fatorial N menos P fatorial vezes P fatorial tem livros, apostilas, autores que botam primeiro N menos P fatorial vezes P fatorial é no mesmo, está no mesmo porque aqui entre eles tem uma multiplicação vou ficar aqui com a transformação tem uma multiplicação certo? beleza? então N fatorial P fatorial que multiplica N menos P fatorial simples assim vou dar um exemplo só para a gente só para a gente ver como é tá? vamos lá vamos calcular 8 tomados 6 exemplos certo? eu vou fazer um e vocês fazem o outro mas só se conseguirem 8 tomados 6 é 6 olha para a fórmula quem é o N e quem é o P está vendo? então 8 fatorial que é o de cima sempre esse aqui é maior do que esse sempre o numerador é maior do que o numerador dividido 6 fatorial sobre o de cima menos o de baixo é o de cima fatorial o de baixo fatorial que multiplica o de cima menos o de baixo que é 8 menos 6 fatorial quando vocês tiverem craques vocês não vão montar nem 8 menos 6 não ou seja, 1 está log é 2 fatorial show? beleza? nesse aqui vai ficar o que? 8 fatorial sobre 6 fatorial e 2 fatorial né? o que você vai fazer aí? qual é o truque? o truque aí é o seguinte esse 8 ele vai descer até o 6, né não? 8 vezes 7 vezes 6 fatorial pronto já para aí e aí tu já sabe que vai cortar com 6 fatorial e o 2 tu vai desenvolver beleza? tem um facinho que era só para a gente pegar uma manhãzinha aí tranquila é isso? então isso aqui vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 2 vezes 1 é isso? beleza? vou mexer na câmera pronto aí aqui ó tu sabes tu sabes e eu vou repetir né? sempre fatorial só corta com fatorial aí sobrou o que? sobrou 8 vezes 7 56 dividido por 2 que dá um certo 28 tá? então eu queria fazer só isso aí para dizer que nós vamos começar a próxima aula trabalhando com isso aí tá? deixa eu tirar a cabeça do meio tá vendo? vamos trabalhar com isso aí com a fórmula do número binomial e ele é uma base para a gente fazer um outro assunto que a gente vai trabalhar é o nosso foco tá? então era para você entender como é que eu ia chegar lá no outro assunto se vocês conhecerem o número binomial e como é que vocês iam conhecer o número binomial sem conhecer fatorial né? aí não rola entendeu? é isso que eu estou dizendo para vocês copie aí bem rapidinho vou deixar minha cabeça afastada aqui tá? tá? show né Pedro Maximiano gostei meu querido obrigado até agora tranquilo show de bola né? pronto já copiaram e aí vamos bora ao vale negócio de hoje vamos ao vale negócio de hoje né? vou botar duas questõezinhas aí na lousa fácil tranquilo para você resolver para mim não não ainda do do número binomial é só nesse assunto que a gente trabalha hoje dois itenzinhos você vai resolver para mim e vai mandar no meu whatsapp porque eu gosto do meu celular cheio de 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 fórmula mesmo cheio de né cheio de foto né? eu gosto do meu celular cheio de foto mesmo mas depois eu tá depois que eu corrijo eu fico pelejando para a plaga só porque o bicho fica cheio né? muita turma é muito grupo sabe? mas é isso mesmo então vocês vão vou mandar aqui duas questões e essas duas questões é Luciene tudo bem Luciene mas a gente vai vai juntos viu Luciene nós vamos aprender juntos não se preocupe que a gente vai aprender juntos viu Luciene vai dar tudo certinho e aí pessoal eu vou passar essas duas questões esses dois itens vocês vão resolver para mim vou botar uma simplificação e vou botar um uma equação vocês resolvem para mim e manda a fotinha tá? não esqueça de botar o seu nomezinho lindo e o seu curso tá? só o primeiro nome ADM18 só o primeiro nome RH10 isso já vai me ajudar bastante tá bom? e prepara o caderno aí que eu vou só aqui apagar a lousa tá? olha aqui tá aqui minha lista de exercícios que eu tinha guardado aqui tá aqui ela pra vocês fazerem hum certo vou botar no chat hoje eu tô boas salvas vou botar no chat botei a primeira questão no chat aí começou a boas salva e vou botar vou botar aqui na lousa viu? que eu tô pegando aqui da minha lixia de exercícios que eu tinha preparado pra vocês questão se x mais 1 fatorial é igual a 3 3 vezes x fatorial então x é igual a tu lembra né quem é o maior x mais 1 então diminui até x cancela tá? beleza? aí agora deixa eu pegar outra questão aqui só o mais eunie a e e e e Só um minutinho que eu vou mostrar aqui a questão para vocês, copiarem, tá? Pronto, aí eu vou aqui, já estão prontas as questões, aí eu vou só compartilhar aqui ela para vocês, que eu já botei aqui. Pronto, deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão, só estão vendo pequenininho, né? Mas eu vou aumentar, viu? Não se preocupe não. Certo? Pronto, porque aí no chat não ficou legal, né? A questão 1, vou ler para vocês. Se x mais 1 fatorial é igual a 3 vezes x fatorial, então x é igual. O que você vai fazer, meus queridos? Do x mais 1 fatorial, você vai dividir até o x fatorial, tá? Aí diminui até o x fatorial, cancela, vai ficar x mais 1 do lado e 3 do outro, né? Aí é só resolver, fica show, tá? E a outra é só para dizer se é verdadeiro ou falso. 8 fatorial mais 2 fatorial é 10 fatorial, verdadeiro ou falso? 0 fatorial é 0 fatorial, 1 é 0 fatorial. 10 fatorial é 2 vezes 5 fatorial, 8 fatorial é 6 fatorial mais 2 fatorial e 7 fatorial é 9 menos 2 fatorial. Você vai mandar para mim só assim, V, V, F, V, V, V e o cálculozinho da primeira, tá bom? Certo? Diz aí no chat se quer que eu copie na lousa ou se está bom assim. Só bater uma fotinha aí da sua tela ou copiar no seu caderno que eu espero, tá bom? O que eu tenho é tempo. Muito tempo, bastante tempo. E está na minha aula ainda. Quando terminar de copiar o que está na tela de vocês aí, as duas questões, bota só um ok para mim, tá? Para poder eu conversar com vocês. Pricha. Opa, Vanessa Lourenço já terminou de copiar. Pronto, uma era que o spin já terminou de copiar, já botou ok. Já apareceu ok da Sayonara, de várias pessoas aqui. Tá legal aí, viu? Tô gostando de ver. Pronto? Então, deixa eu botar aqui que... Quem é que... Quem é que já está ok? Pronto. Está ok aqui a Vanessa Lourenço, a Mayara Crispim, o Alex, Pedro Massimiano, o Kennedy Rafael, Sayonara Lima, Juliana Isis, Regiane e Ingrid. Que já estão ok. Que já terminaram de copiar. Deixa eu ver só aqui se o... Opa, apareceu outros comentários aqui. Ingrid e o Márcio. Pronto, estava esperando o Ingrid e o Márcio, porque eles estão acompanhando a aula bem direitinho. Certo, pessoal. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Queria... Agradecer, né, a presença de vocês hoje. Deixa eu vir pra cá. Agradecer a presença de vocês hoje aqui mais uma vez. Muito obrigado, né, os ministros da Administração 18, Recursos Humanos 10. Esses mais uma vez foram fantásticos. E assim, pessoal, cuidado, máscara no rosto, álcool gel, distanciamento, muito líquido. Tá vendo? Ó, tô dando aula, tô todo tempo tomando água aqui pra manter, né, o líquido no corpo, tudo direitinho. Se cuidem. Se vocês têm uma ideia, semana passada, como eu disse pra vocês, tava com quatro pessoas da minha família com Covid. Covid, né, graças a Deus, todos inteiramente recuperados, todos nas suas residências. O mais grave que tava, meu cunhado, saiu do hospital Leonardo da Vinci, tá de volta a Baturité, mas ela não perdoa. Eu fui passar o final de semana em Baturité. E quando foi no domingo, de manhã, eu lá conversando com a minha mãe e falo, se tem uma pessoa na minha rua. Então, aquilo ali deixa o psicológico da gente, né, disse, não, mãe, eu vou embora pra Guaiú, vai pedir a benção da minha mãe, ajeitei minhas coisas e me foi embora pra casa que a gente fica com o psicológico abalado, né. Então, cuidem de vocês, cuidem dos familiares de vocês, vamos continuar estudando, firme e forte, que a gente vai bem. E de domingo, dia das mães, olha as mãezinhas de vocês, viu, vamos ver se a gente não dá trabalho no dia das mães, por favor, tá certo? Tá bom, tá beleza? Dia das mães, um abraço a todas as mães aqui da turma, que eu não conheço, obviamente, mas um abraço a vocês, e um abraço muito especial às mães de vocês. E se for passar o domingo com o dia das mães, pelo amor de Deus, não dê trabalho não, por favor, tá certo? Tá bom, meus queridos? Um excelente noite pra todos vocês, administração 18 e dos recursos humanos 10, e que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Boa noite, tchau, tchau, valeu, viu? A gente se fala. Boa noite. Boa noite, Vanessa Oliveira, obrigado, querida. Boa noite, Alex, um abraço pro meu irmão. Boa noite, Ingrid Silva, tudo de bom. Boa noite, Regiane, show de bola. Boa noite, amigo Márcio. Sensacional. Já tô começando a receber atividade, a do Alex já apareceu aqui no meu celular. Boa noite, Maíra Crispim, tudo de bom, querido? Obrigado pela noite de hoje. Obrigado. Obrigado pela noite de hoje. Boa noite, Suiane Oliveira, que Deus te abençoe. Obrigado pela aula de hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro Maximiano. Obrigado aí, meu irmãozinho, pela atenção e pela aula de hoje. Boa noite. 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 Boa noite.